Passaram uma informação confidencial, eu tô indo conferir agora O stand aqui, ó, o motorhome da Monster Mas me falaram que tem energético Conex aqui Vamos ver, vamos ver o que é isso aí Aí, ó, aí, ó, vamos ver Falaram que tá nessa caixa aqui, ó Passaram a informação, ligaram lá no 0800 Diz que denúncia Ih, vamos ver, vamos... Ih, é verdade, rapaziada, é verdade Aqui, ó Cheio de Conex, galera Cheio de Conex Vê se pode isso aqui Aí, ó, aí, ó, Conexzera, mano Tá tomando Conex? Aí sim, hein Galera, vai começar os treinos aqui A gente tá indo pra pista Os juízes ali, com a organização A gente vai ver aí como é que vai ser esse treininho Já tô aqui com a roupa, aqui, ó Me prensa, mano É coisa chica aqui, velho Eita, o menino Ei, tão bem de boa aí assistindo Treinozinho Camarotes Aí sim, hein Na sombrinha, pá É, chegamos no nosso posto aqui Caminhãozinho aqui, ó No meio da pista O que os juízes vão ficar? A gente vai dar uma olhadinha agora nos treinos da galera But I just can't remember it all E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E aí pessoal, treininho rolando aí? Galera com certa dificuldade na pista, pista bem técnica, bem difícil mesmo. E é isso aí, treino é pra aprender, pra pegar as manhas, pra amanhã que valendo. Aqui tem que errar, tem que bater, tem que fazer tudo. A galera já tá evoluindo, a gente tá percebendo que desde o comecinho aí que liberou o treino já começaram a andar melhor. O Zeto original sofre nessa subida galera, que é uma subida, não sei se vão conseguir ter noção. Mas depois que ele faz essa curva aqui ó, pra lá é subida. Então os 300 cavalos originais do Zeto, mas se sofre ali. Galera, tô aqui com os juízes aqui, o Igor né, não é juízo, mas tá acompanhando aí. O Didi, o Thiaguinho, o Ryan. Tá oitendo aí, poxa. E aí ó, se liga a estrutura aqui galera. Caminhãozinho, tendinha de praia. É, eu tô só aqui, peguei a sombrinha né, porque sou branquelo né galera. Então tem que ficar só na sombrinha aqui ó, escondidinha aí, pra não ficar vermelho. E galera, esse aqui a gente vai fazer uma brincadeira agora, eu e o Igor, uma competição. Já que a gente não tá com nossos carros aqui, não dá pra fazer de drift. Vai ser uma competição diferente. Eu e o Igor, a gente vai ter que acertar qual que é o nome do motor, só pelo som. Ou seja, os carros que estão lançando lá ó, antes deles aparecerem aqui, a gente precisa acertar o motor do carro. Isso é verdade, não é o nome do carro galera, é o nome do motor. Tem que saber qual que é o motor que tem no carro, que tem no carro aí com motor diferente né. Então o negócio vai ser mais complicado, só pelo som. Bom, vamos ver se eu sou bom ou se eu Igor, vocês sabem que eu não sou tão bom né galera. Então provavelmente eu vou perder. E o Didi falou que vai ter um castigo, é isso? Tá chorando cara, tá chorando. Porra vai perder. Vou pintar essa sombrancelha com a canetinha. Pintar a sobrancelha, não, vai, sacanagem, é o meu Andy, vai, vai, vai. Não, galera. Tá, tá, beleza, eu aceito, agora e o Igor, se ele perder, qual que vai ser o desafio aí? Até as paradinhas lá, pode falar. As paradinhas? Eu tô com medo dessas paradinhas lá. Ó, é o seguinte, a gente vai ficar sentado aqui, eu e o Igor de costas. Os carros vão passar ali atrás e o Didi, que vai ser o juiz aqui, vai filmar a gente. É aqui ó, 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 mãozinha no ouvido. Não, 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 não. É, ué, mãozinha no ouvido aqui ó, pra responder. Vai, mãozinha no ouvido. Não, vê se tá filmando bem aí. Vê se tá filmando bem. Deve tá pegando só o Igor aí. I'm cheating. Sim. Vai, vai. Chevette, 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 apê, 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 apê. Aê, uma zero. Não, mão na orelha, porra. Não, mão na orelha. Não, eu sou assim mão na orelha, velho. Também eu não entendi a mão na orelha. Aqui ó, vou dar o ouvido. Não, não, o barulho vindo de lá já fala. Já fala, já fala. Já tá uma zero, já tá uma zero. Monoreia, hein? É a partida prova. Tá, até a zero. Pera aí. O legal da mão na orelha é que vocês estão, tipo, ouvindo. Cara, cadê o ficho? É, tipo assim, né? É, bate aí. Bate aí. Chega pertinho pra ouvir pra você. VQ35, VQ37HR, 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 VTURBO, porra. É o VQ37 do Barion, porra. Você é louco, né? Ah, eu falei 35, corrigi rapidinho. Corta uma zero por ele, que é assim, que não é ruim. Mas eu falei muito rápido, tava muito agoniado, galera. Não, mas você ficou batendo, em vez de falar, porra. Caralho, porra. Olha lá, olha lá. E aí, rapa, briga, pô, porra. V8, V8. V8. Ai, ia falar o nome, caramba. Não, V8, porra. Ah, LS6, V8. Aí eu falo V6 também, hein? Não, ah, não. Não, V6, V8, V8. Anulou, essa não valeu. Ah, V8, V8, ah. V8, LS3. LS3, não valeu. O cheque é o juiz. Valeu ou valeu? V8, LS3. Ele só falou V8. O que é o LS3? Ou só LS6, não é V8. É igual o V6, não, VQ35. É, eu falo V6. V8, não valeu. Ah, não, vai estar muito ruim, juiz. 1x1. É até 5, pô. Vá lá. É 3. Vamos pro próximo. É, já é a última, hein? Não, é 1x1. Ele não sabe com a quantidade, Didi. Oi? 1x1. Ah, melhor de 3. É, tem que chegar a 3 primeiro. E aí, tá? Isso é uma moto? CG? Será que acertei? Não, não é uma TV. O próximo, é o próximo. Não vai olhar, hein? Não vai olhar tudo. Não vai olhar. Não vai olhar. O óculos é reflexo do óculos do Didi. Não vai, não. Não vai olhar. Vai ter ideia, hein? Ah, vai olhar aí. Vai ter ideia, hein? Não vai olhar. Não vai olhar. É 1x1, tá? Falou errado, eu volto pra mim, galera. 8x1, hein? Headpoint. Outro um JZ, cara. Esse aqui é um JZ, eu não acertei, velho. Nossa, dois motores, um JZ, tu errou, hein? 3x1, galera. Eu nem falo nada, eu vou ganhar sem fazer nada. Japonês contra gaijin, hein? Gaijin tá ganhando. O que é gaijin? Gaijin é estranho, hein? Esse é do JZ. Ah, esse aqui é o André, irmão. É o Amarion. Não é? Não é? Só assim. Aí, aí, aí. Aí, vem? Aí, vem lá do meio, depois. Aí, vem lá do meio, depois. Ah, não, não. Não, não. É tudo igual, o sol, mano. Não dá logo, mano. Esse estudo é tudo. Não dá, mano. É tudo igual, velho. Bo, bo, bo. Olha aí. Chega, 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 chega. Ué, igual o Fight. Ai eu vou perder 4x3 4x3 Você veste mano Você veste Então é Que carro que isso ai? Ah de ômega mano Nossa senhora 4x3 4x3 virou na ultima Ai não vou pintar a sobrancelha Como é o nome de motor de ômega? Como é o motor de ômega mano? Fala tá vendo 8x3 5x3 5x3 Ganhou Agora vai ter que o que? Pintar a sobrancelha Não, não é É o assado Que? Ah de bora não é Galera eles falaram Não pode pintar a sobrancelha Pinta a sobrancelha Escovar os dentes com o wasabi Escovar os dentes com o wasabi Com a pasta de menta Não, o castigo foi Pintar a sobrancelha Vou pintar a sobrancelha Esse negócio japonês ai Galera então ferrou ferrou Vou pintar a sobrancelha Vocês vão ver que lindo que eu vou ficar Galera Eu gostava de estudante com o wasabi Ah os dois castigos Aumentou porque eu perdi e vai aumentando Não é de leve De leve Vocês vão ver que engraçado que eu vou ficar Eu já fiz uma vez isso Tá muito engraçado Vai ficar bonito Se vocês gostarem eu vou deixar pra sempre Quero ver Vai fazer aquela permanente Como que é o nome? Ai ai Galera ferrou então Vou tentar um migué ai pra vazar Mas não vou pintar não a sobrancelha Fica muito feio galera Olha só eu sou todo branquelo Vai ficar horrível Ai to ferrado meu O rapaziada Bora lá vamos fazer a live Agora eu paguei castigo mano Olha só os cara pintaram a minha sobrancelha galera O Didi aqui apavorou comigo mano Sacanagem Já é bora começar Vamos começar ao vivo aqui Salve salve rapaziada Estamos ao vivo aqui diretamente do canal da Super Drift Brasil Tô aqui com meu parceiro Igor Salve rapaziada Daqui a pouquinho a gente vai começar já com as batalhas Quero agradecer a todo mundo ai pela paciência e ter esperado Vai ser demais galera Vai ser o que? Dilatado Vai ser dilatado Vai ser dilatado demais Então pessoal Igor Tristão Por que tá tristão? Que porra galera manda devagar Tá meio rápido Tá meio rápido aqui vai lá Michel Teló Ô pessoal Dá uma palinha ai pra rapaziada Se eu te pego Não vou me queimar ao vivo Rede nacional